Eu sou o Lalau, sou poeta, parceiro da Laura Beatriz. Eu sou a Laura Beatriz, sou ilustradora e eu e o Lalau já fizemos muitos livros juntos. Estamos há 25 anos juntos, né? Sim. Trabalhando com literatura para crianças, já passamos dos 50 títulos publicados. Ah, é? Então, queremos mostrar para vocês o Cuca, qual é a cor da sua toca. Um livro onde a Cuca, que é muito exigente, e queria uma cor exclusiva para pintar os cômodos da casa dela, né? Porque é uma figura. É, mas ela é muito chique. E como ela quer uma coisa exclusiva, não podia ter nada que lembrasse os outros personagens da floresta, né? Gurupira, Botatá, Ayara. São os personagens que também vão aparecendo aqui na história. Por exemplo, ela resolveu pintar a sala da casa dela. Pintou de vermelho. Ficou linda, mas não é isso ainda. Aposto que vem alguém aqui só para falar que copiei do gorrinho para o sacio. E assim ela vai tentando achar a cor, né? E assim vai até que ela chega na cor que ela adora. É, na cor que ela quer, que é o verde, né? Nada mais é a cor dela, né? Pintou de verde. Ficou maravilhosa, espantosa, luxuosa, gloriosa. Agora todo mundo pode dizer que copiei da mais modesta e encantadora bruxa da floresta. Esse livro eu acho que ficou muito divertido. Já mostramos para várias crianças que gostaram muito. E inclusive eu trouxe aqui a boneca do livro, ou boneco, para vocês verem como é. E aqui estamos nós, aqui no esboço, na arte final. Corajosamente de braços dados com a cuca. Faltou ela aqui, né? Hoje. Ah, sim. Ela é muito ocupada. Tem uns compromissos, né? Tem uma brincadeira também aqui para as crianças, né? Como é que as cores surgem, né? Ah, é bem legal. Bem legal, elas adoram. Aqui também no final a gente faz um relatozinho de quem é quem no livro. É uma forma legal da criança entrar em contato, não só com as cores, mas também com uma parte muito legal do nosso folclore, né? Que são esses seres, esses mitos, né? Sim, é, mágico, né? As cores e a magia, né? As lendas. Então, eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso na sala de aula com as crianças. Se ela disse isso, eu não vou contestar, né? Você concorda, né? Eu concordo plenamente. Como sempre. Como sempre. Tá bom? Vamos lá. Até já. Cuca, qual é a cor da sua... Cuca. Tchau.